Olá, voltamos com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Uma plataforma de adesão aos planos econômicos vai permitir que poupadores da década de 1980 e 1990 possam reaver a correção das economias. São poupadores que entraram na justiça em ações individuais e coletivas. Segundo o presidente Michel Temer, serão injetados até 12 bilhões de reais na economia. As lembranças do dia em que ficou sem o dinheiro que poupou durante 40 anos de trabalho ainda estão frescas na memória do Disseu, de 80 anos. Na época, ele enfrentava um câncer e a situação dentro de casa não estava nada fácil. Fomos dormir poupadores e amanhecemos sem nada. Isso foi realmente traumático em todos os sentidos. 27 anos se passaram. Disseu fez questão de vir do litoral de São Paulo, onde mora, até Brasília para ver o desfecho da situação. Agora comemora e faz planos. Pretendo viajar um pouco, conhecer outros lugares da Europa e visitar a filha que mora nos Estados Unidos há 20 anos. Enfim, não faltam objetivos e nem oportunidade. Além do Disseu, cerca de 3 milhões de poupadores têm a chance de pôr um fim a uma disputa que se arrasta há décadas. Eles ingressaram na Justiça em mais de 1 milhão de ações coletivas e individuais para reaver a correção da poupança durante os planos econômicos Verão, Bresser e Collor, das décadas de 1980 e 1990. A adesão é opcional e será feita por lotes, de acordo com a idade do poupador. Caso o titular da poupança tenha morrido, os herdeiros poderão receber o recurso. A partir do momento em que recebe o pedido de adesão, os bancos têm 60 dias para analisar a documentação. Finalizada esta etapa, em 15 dias devem fazer o pagamento. As adesões devem ser feitas pelo site pagamentodapoupança.com.br. Os poupadores que têm direito a até 5 mil reais vão receber o dinheiro à vista, sem qualquer desconto. Cerca de 60% dos poupadores estão nesta faixa. Já quem tem entre 5 e 10 mil reais vai receber uma parcela à vista e duas semestrais, com desconto de 8% no valor da indenização. A partir de 10 mil reais, será pago uma parcela à vista e quatro semestrais, com desconto de 14% a 19% no valor das indenizações. As parcelas vão ser corrigidas pelo IPCA, considerado o índice de inflação oficial. A disputa chegou ao fim após a entrada da Advocacia-Geral da União no caso, intermediando os interesses de bancos e poupadores. A ideia é que esses poupadores hoje recebam esses recursos e, ao mesmo tempo, as instituições financeiras tenham segurança e planejamento para aportar esses recursos sem qualquer tipo de risco à estabilidade do sistema financeiro nacional. O presidente do Banco Central destacou que o acordo acaba com incertezas que colocavam em risco a estabilidade do sistema bancário do país. O que nós fizemos é apenas apoiar para o bem público. Qual o bem público? Menos risco, menos incerteza e mais capacidade do sistema financeiro de fornecer mais crédito a uns juros mais baiados. O presidente Michel Temer destacou os impactos de natureza social, econômica e institucional da medida e afirmou que o acordo tem o potencial de injetar dinheiro na economia. Entre 11 a 12 bilhões de reais, ou seja, quem vai receber essas verbas, naturalmente vai aplicá-las da mais variada forma. Como foi feito, aliás, quero apenas relembrar, no caso da liberação das contas inativas do fundo de garantia. Lucinda é só alegria com o fim dessa novela. Assim que resgatar o que tem direito, planeja gastar bem o dinheiro. Eu quero viajar, aproveitar a minha juventude, que logo termina, né? A prévia da inflação desacelerou em maio e registrou 0,14%. De acordo com o IBGE, o IPCA 15 é o menor para o mês de maio, desde o ano 2000. Os destaques para a queda foram os alimentos, os transportes e os artigos de residência. No acumulado do ano, o IPCA 15 ficou em 1,23%. Menor nível para o período janeiro-maio, desde o início do Plano Real. Um encontro sobre telecomunicações em Brasília discute o futuro do setor e a transformação digital que o país tem passado nas últimas décadas. É um setor que deu certo, nesses 20 anos avançou muito. Tem uma contribuição notável para o desenvolvimento do Brasil, para o crescimento que nós tivemos. E agora planejando seus próximos 20 anos para que possa oferecer a mesma contribuição. O Brasil avançou tanto que hoje as políticas públicas e as conquistas da tecnologia, elas chegam no Brasil quase que simultaneamente em relação à maior parte dos países do mundo, coisa que não acontecia no passado recente. As operadoras de serviços de telecomunicação apresentaram um documento com reivindicações para o setor. A ideia é ampliar até 2022 o acesso à internet banda larga fixa para 10 milhões de novos domicílios. O evento Painel Telebrasil vai até amanhã em Brasília. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.